Gosto de você Quero te dizer Que estou afim de você Quero te dizer Que estou afim de você Quero me obter com você Quero te dizer Um tecido de um abraço de você Pra mim me completar com você Quero te dizer Que estou afim de você Quero te dizer Que estou afim de você Quero te dizer Que estou afim de você Quero me obter com você Quero te dizer 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 E toda inocente, toda delicada, toda amada, toda perfumada, onde já tá?